No alto da cidade, o América nasceu E crescendo a cidade, o América cresceu No campo, lutando, espalhando emoções Dentro das linhas de vento, são ós e corações Nas cores, blusa e branca, está o seu valor No campo, a paz serena, lutando o seu ator No campo, a paz serena, lutando o seu ator No vale dos esportes, vai dobrar o seu valor No campo, a paz serena, lutando o seu ator No vale dos esportes, vai dobrar o seu valor Campo, lutando, espalhando emoções Dentro das minhas vivendo, são onze corações Nas flores rubra e branca, está o seu valor No branco a paz serena, no rubro o seu ator No branco a paz serena, no rubro o seu ator No branco a paz serena, no rubro o seu ator No branco a paz serena, no rubro o seu ator No branco a paz serena, no rubro o seu ator Obrigado.